Noite da pizza, tá aqui a galerinha toda, Jéssica, Laurinha Godá, a Laurinha mais Lady, gente, Lady, é assim, não é não, ela não é Lady, por que que ela não é Lady? Ela é Lady Slade, não, ela é Lady sim, a Maria Clara, tá ali, já tá terminando o pedacinho de pizza dela, e o Henrique, aqui está o segurança, né? Não, segurança, pelo amor de Deus, preste atenção nas meninas aí, vai que ela se engasga, acontece alguma coisa, tem que prestar atenção a tudo, e aí, ó, a Laurinha conseguiu comer uma pedra de pizza todinha, gente, ó, porque vocês não tem noção, a Lady Laura, ela não come, por isso que ela é Lady desse jeito, é só salmão, camarão, não, ela é, pra ela comer é quase, uma novela, é, um desafio, ela não gosta de fruta nenhuma, um dia, Mas ela tá aprendendo a comer, não tá, Laurinha? Não, um dia, um dia, um dia, a gente mudou pra dar uva pra ela, sim, ela pediu pra tirar a caça da uva, pediu pra tirar a sementinha bem pequenininha da uva, mas no final deu certo, entendeu? Ela pediu uma semente, aqui tinha esse cãezinho branco, e ela chamava de semente, pra tirar tudo, e ainda deu pra ela, a gente ficou, uma hora, tentando... Obrigado.